Galera, vou ser sincero com vocês, quando eu me empolgo com fazer alguma coisa, eu faço essa coisa e faço com muito carinho e demorado para vocês, como é o exemplo dessa série de mapas, esse literalmente já é o quinto vídeo que eu estou gravando em seguida de mapa para poder editar para vocês, e eu espero de coração que vocês me apoiem, porque a minha intenção é postar esses vídeos no canal, porém não todos de uma vez, eu pretendo postar de dois a três vídeos desses por semana, para poder compensar aí, ao invés de ter um vídeo só para poder ter mais vídeos, certo? Para ficar melhor para vocês aí assistirem, certo? Por mais que eu ainda quero muito fazer vídeos bem elaborados, bem trabalhados, isso demora muito, e tipo, compensa para mim pelo menos postar três vídeos por semana ou dois, jogando o mapa para vocês, enquanto eu trabalho nos vídeos bem editados e bem elaborados, do que deixar você sem conteúdo, porque alguns desses vídeos, igual por exemplo, os vídeos de Top World e os vídeos de Mini World Survival, estão sendo muito trabalhados para fazer, galera. Bom, mas, e aí? Como vocês estão? Tudo beleza? Bom, eu espero que sim, e bem, mais uma vez aqui, trazendo o vídeo de mapas aí para vocês do Mini World, dessa vez o mapa que a gente vai jogar é o mapa The Rake, todos os terrores, do criador Igor. Igor, se não me engano, eu tenho ele adicionado como amigo, mas mesmo se eu não tiver ele adicionado como amigo, eu vou adicionar ele agora, deixa eu ver aqui, é, é, eu tenho ele adicionado como amigo, então assim, Igor do UID 3601 8049, se você aí estiver vendo esse vídeo, muito obrigado, e assim, eu estou tentando jogar o seu mapa aqui, beleza? Espero que você não tenha complicado tanto esse mapa, aparentemente ele é um mapa de plugin, de quebra-cabeça, vamos ver, né, o que vai ser, sobrevive por 25 noites, novo item, novos sistemas de energia, beleza, né, não vou exonar tanto aí não, bora começar o mapa. Só quero pedir, galera, para vocês aí se inscreverem no canal, deixarem seu like, compartilharem esse vídeo para os seus amigos e, claro, ativarem esse sininho de notificações aí, para poder me motivar a continuar trazendo vídeo para vocês aí, certo? Introdução, vá até a estação de energia e aperte a caixa de energia até ficar em 100, beleza, a loja abrirá quando a noite acabar, beleza, você e seus amigos estavam fazendo um passeio na escola e acharam esta trilha que esconde vários segredos, beleza, a energia acabou, recarregue na estação de energia, tá? O que está tendo na boate aqui? Caixa, boa, vamos abrir, boa, isso aqui é o que? Bastão de choque, ali tem mais uma caixa, vamos pegar ela, boa, lanterna, maluco, mais uma lanterna, eu não sei nem onde fica essa loja, cacete, tem umas casinhas ali, será que essas casinhas as lojas? Vamos tentar chegar até lá antes que ela feche. Boa! 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 A energia foi restaurada, beleza, tá, tem mais algumas casinhas aqui. Ah, maravilha, beleza. beleza meu maluco o pop playtime ali você tá doido arranquei não sai fora maluco maluco tem 30 metros de altura você tá doido e ai fora pode maluco você tá doido arranquei não pera lá meu fora não sai 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 pelo amor de deus e fora o maluco tá tudo em cima galera o maluco o pop playtime tem onde guiçal tem o bicho amarelo lá que eu não sei o que é Já aviso, viu, galera? Não sei se vou conseguir sobreviver aos 25 dias, não. Tá. Ô, bosta. Ah, não. Sai fora, digressão. Tá me tirando, né? É brincadeira, hein? Não, pelo amor de Deus, sai fora. Sai fora. Ranque, a menininha do chamado aí. Mas já? Não, eu vou tentar de novo. E, sai fora. Não, é brincadeira. 50 mortes em seguida, não. Vou tentar jogar de novo. Sai fora. Sai fora. E, sai fora, velho. Ranqueia, sai fora. Vamos lá restaurar a p*** da energia. Aparentemente não é aqui a energia. Deve ser naquele próximo ponto lá. Menos assim eu espero. Não é aqui também. Ô, bosta, velha. Tem um posto, dá bem que eu não caí. A noite acabou, porém eu tenho que acionar aquela bosta ali. Então, vamos lá. Boa. Energia restaurada. Tá, o ônibus tá ali. Será que eu consigo agora pegar o ônibus e vazar daqui? Ou será que eu vou ter que ser obrigado a sobreviver? Meu. Bug louco. Preciso achar essa loja, velho. Mas eu não sei onde é que é essa loja. Será que a loja é essa casa aqui? Não é ela, não é possível. Opa. Boa, galera. Uma boa ideia para poder se esconder. Tá, mas eu quero saber cadê a loja. Ah, maravilha. Vamos voltar para trás. Uma caixa ali. Eu vou tentar arriscar pegar ela. E vou lá para... E vou lá para casa. Beleza. O jeito é ficar aqui esperando, né, galera? Da hora que fecha lá, fecha aqui em cima também. Aqui, ativar as luzes. Boa. Cacete. Não posso abrir isso aqui para ir para fora. Ah, não. Aí você me f***, hein, jogo. Energia acabou de novo. Ah, vamos nós de novo atrás de ativar a energia. Vai dar certo? Não. Tenho certeza que não. Então para que você vai? Porque eu sou burro. Tô rindo porque eu sou burro. Nossa, a marona. Caralho, velho. Ah, maravilha. Agora eu morro. De brincadeira com a minha cara, hein. De brincadeira com a minha cara, hein. Ah, nem. Tô f*** aí. Pode playtime tá... Ele tá vigiando a área de energia. Beleza. Mas também sou burro, hein. Tô vendo o bicho ali grande e tô tentando rebentar a energia. Não posso morrer de novo. Se eu morrer de novo, eu perco. Tá, tá quase amanhecendo. Detalhe, tava sem energia. Beleza. Vou nem falar nada. Ah, não. É... Vou ser sincero. Quero dizer o que eu falo. O mapa é bacana. Não vou mentir. O mapa é da hora. Porém, é... Esse negócio. Você começar nele. Sem nem pelo menos um pedaço de pau na mão. É meio complicado. Porque a caixa lá, pelo que eu vi, parece que é aleatório. Os presentes dela. Eu tentei selecionar o que eu queria e não veio. Veio aleatório, literalmente. Então, assim... É o... É... Igor, né. Que é o criador daí. Se eu fosse você, pra ajudar as pessoas novas que nunca jogaram o mapa, acionasse pelo menos um local aí, que tem um pedaço de porrete, né, alguma coisa, ou me informasse algum jeito pra conseguir fazer isso. Porque, assim, o mapa é complicado. É bem difícil, sim. Sobreviver 25 dias num mapa que tem um monte de bicho horrorizante assim, é foda. Mas, assim, achei bacana o mapa, viu? É, muito legal o mapa. O tamanho dele pra mim tá perfeito. A dificuldade dele tá de média pra difícil. É como eu falei. Precisava de pelo menos uma arma, alguma coisa assim, do tipo, pra poder acertar os monstros. Nem que fosse um pedaço de porrete. Mas, assim, no mais, o mapa tá perfeito pra mim. Beleza. Parabéns pelo trabalho aí, Igor. E aí tá o ID dele, né. 10, 36, 01, 80, 49. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aqui o seu like. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E ativar esse sininho de notificações aí, beleza? Mais importante, galera. Se você tiver algum mapa aí e quiser que eu jogue esse mapa, não se esqueça de me informar aí nos comentários, certo? Porque pode ser que logo, logo eu traga o seu mapa aqui no canal. Bom, mas é isso. Então, beleza. Falou, fique com Deus e fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.